E aí pessoal, hoje eu tô aqui com mais uma dica voltada pro pessoal da faculdade e é pro pessoal que tá aí com técnicas de programação e tá tendo que programar em si. Então vai ter duas dicas seguidas. Uma é essa aqui agora, eu vou mostrar um programinha pra poder rodar sem Windows bem mais fácil do que aquela explicação do CodeBlocks que eles deram. Então eu achei isso daqui, esse programa, e o que ele faz é ele emula o ambiente Linux, ele emula um terminal de Linux e ele acaba rodando bem mais fácil do que no Windows. Então eu vou mostrar pra vocês como instalar e como rodar. E daí depois na próxima dica, que essa vai ser duas dicas em um que eu vou lançar junto, eu vou mostrar a minha resolução da A1 e da A3 de técnicas de programação que eu fiz ano passado, tá bom? Que parece ser a mesma esse semestre. Então vamos lá? Então vamos lá. Esse programa se chama Seedwin, Sidewin, não sei como pronuncia, mas você vem aqui em cygwin.com, install, barra install.html, e você vem aqui, bem aqui onde diz runsetup.exe, tá? Você vai clicar em setup.exe, vai começar a fazer download aqui, você salva, tá? Mostrar na pasta. Como sempre, faça o favor de escanear contra vírus, tá bom? Você nunca sabe, por mais que supostamente é um lugar conhecido, você nunca sabe que porcaria que deu, né? Aí você clica o setup duas vezes, vai dizer a fornecedor desconhecido, sim. Aí você clica aqui em avançar, install for internet, avançar, tá aqui também avançar. Não sai mudando nada não, tá? Vai avançar, você vai avançar aqui. Aí ele vai pedir aqui que você escolha um mirror, né? Um espelho de onde baixar, ou seja, mais próximo de você. Eu tenho um da USP que eu gosto. Deixa eu achar aqui, eu mostro ele pra vocês. Tá aqui, ó, esse linorg, usp.br, é o que eu costumo escolher. Mas você pode escolher o que você quiser daqui, tá? Eu sempre escolho da USP porque eu tô aqui em São Paulo. Ah, eu canceli, não consegui. Você escolhe outro, eu escolhi o de cima, então. Também é a USP. Aí ele conseguiu. Tá, então aqui ele instalou aqui. Aqui você vai escolher os pacotes que você vai instalar. Aí eu tenho aqui minha colinha, você vai instalar esses três pra rodar C, tá? E isso daqui, se você quiser, você vai poder rodar vários outros que te interessar. Mas no caso aqui a gente quer os seis, são esses daqui. Então eu faço assim, eu copio aqui, dou copy. Vem aqui, no search, eu dou colar, tá? E ele vai achar aqui pra você. E aí tudo, aqui onde diz skip, você vai escolher a versão estável. Nunca a versão teste, tá? Sempre, se tiver uma versão teste, você escolhe a mais alta das estáveis. Tá? Que é o melhor. Então agora eu vou nos outros. Oi pessoal, deu um probleminha aqui. E na hora que eu tava editando eu reparei que cortou na hora que eu tava colocando os outros pacotes. Então vamos começar de novo. Inclusive é bom porque eu mostro pra vocês aqui, olha. Se você rodar, depois que você instalou, você rodar de novo o setup, tá? Você vai dar como se você estivesse instalando, tá? Só que ele não vai instalar de novo, ele vai instalar só os pacotes. Então os próximos pacotes é o make, tá? E você vai procurar aqui, ó. O make, se não tiver aparecendo, coloca aqui category que aparece. E você vai procurar, vai aparecer um monte porque ele vai procurar todo pacote que tenha make no nome. Mas você quer um que é make mesmo, que vai tá aqui nesse devil, tá? E você vai tá aqui, é esse aqui, ó. Aí eu já tenho, pra mim tá no keep, mas você escolhe a versão maior. E o outro é o GDB, que também vai achar um monte. Mas de novo você vai vir na devil, que vai ser o único que é GDB sozinho também e coloca. E você vai colocar avançar. E ele vai, pra mim ele vai dar no change, mas se você colocar avançar de novo, ele vai instalar. E fica tranquilo se demorar pra instalar, porque especialmente computadores menos potentes, é normal que ele demore, tá bom? Eu vou colocar o link aqui pra minha colinha. Esse documento que eu tenho com a colinha, eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Ok. Agora ele instalou, instalou inclusive mais rápido do que eu tava esperando, mas é que eu tô com a máquina nova, né? Ela é bem mais rápida. Ele vai falar create icon shortcut, icon to start menu, que quer dizer adicione ao menu iniciar e criar um ícone no desktop. Você clica aqui em concluir, você vai ver que ele criou o ícone aqui no desktop. Então aqui você vai reparar que ele fez o atalho, certo? Aqui no atalho o que você vai fazer? Você vai clicar e abrir, e colocar aqui, abrir local do arquivo. E se você abrir o local do arquivo, tá? Vai reparar que o arquivo é esse mint aqui, tá? Mas o que que acontece? Ele vai funcionar como um servidor virtual. Então se você já usou ZAMP ou qualquer servidor virtual, você vai saber que quando você coloca seus projetos, você não coloca seus projetos em qualquer arquivo. Você tem que colocar na pastinha, por exemplo, htdocs do ZAMP ou na pastinha www do WAMP. Aqui funciona mais ou menos parecido, você não vai colocar em qualquer arquivo. Se você for ver as pastinhas aqui, no C de WAMP, que tem essa parte no principal, né? Ele vai ter aberto o BIM aqui, mas não é no BIM que você quer. Você vai voltar um e você vai perceber que ele tem aqui essa pastinha home. E essa pastinha home, eu até inclusive vou trazer um atalho aqui dela pra mim. Não, no meu negócio. É aqui que você vai guardar suas coisas. Você vai ver aqui o home, adriar. Então se eu, se eu vier aqui, ó. Se eu vier aqui e rodar o meu C de WAMP, por exemplo. Você vai ver que ele vai abrir como se eu tivesse nesse computador. Aqui eu vou dar um zoom enorme pra vocês poderem conseguir ver. Você vê que ele vem adriar e 9. Você vê que eu vou, ó. Vou dar um ls e ele não vai me listar nada, porque ele vai dizer que tá vaziozinho. Agora eu vou passar essa pastinha GitHub aqui pra cá. Agora eu vou dar um ls de novo, de listar. Porque lembra, são os comandos do Linux. Agora você tá vendo que ele tá vendo minha pasta. Então você tem que se acostumar a trabalhar desta pasta aqui, tá? Você vai poder ter quantos usuários você quiser na home. Se você quiser, você trabalha na... Eu gosto de trabalhar já na do usuário. Você não precisa trabalhar na do usuário. Você poderia trabalhar na home, então eu vou empacar na home. E você pode vir aqui e fazer cd, dois pontos. E agora ele vai pra home, tá vendo? Então, se você pwd, que é working the record, path working the record, você vê que agora ele tá no home. E você vê que se eu der um ls, ele vai me listar o github e o adri. Mas no caso, eu vou querer trabalhar aqui nessa pastinha github, né? Então eu vou colocar cd, github. E você vai ver que se eu der um ls, se eu der um ls, eu tenho... Ui, ls. Eu tenho a1 e a3, a1 e a3 aqui. Justamente eu vou dar um cd no a1. Na a1. Agora eu estou no ls, a1. E você vê que eu tenho esses dois arquivos. O que eu vou querer rodar é esse aqui, atividade1.c. Eu vou querer transformar ele num executável. Então eu vou abrir aqui só pra você ver o que tá acontecendo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, inclusive, ó, rodando c. Eu vou deixar um link pra esse meu documento, que é a minha colinha de como instalar, do que instalar. Eu vou deixar um link aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Então, pra compilar o c, você vai usar esse comando aqui. Então você vai escrever gcc-o, né? Então agora você vai escrever gcc-o. Aí você vai dar o nome do arquivo compilado que você gostaria que ficasse. Então eu vou colocar a1, porque eu acho mais simples, né? A1. E daí o nome do arquivo que vai estar compilando, ou seja, o código-fonte. Eu vou colocar aqui. Você vai ver que se eu já começo, ele já acha. Porque só tinha um arquivo, né? Então atividade.c. E aí você coloca traço lm, tá bom? Que é, eu reparei que às vezes tem problema quando você não coloca o traço lm, pronto. Aí ele vai rodar. Parece que não fez nada, né? Mas você vai ver aqui, ó, que ele já criou esse aplicativo executável. Se você dá um ls, ele vai listar. Agora você tem esse a1.exe. Então agora você vai rodar. E como você vai rodar o a1.exe é assim. Barra, a1 e só. Errei. É ponto barra, a1. Eu não achei que fosse acontecer, não. Eu errei. Ponto barra, a1. E agora ele vai rodar. E agora ele vai rodar o meu a1. Se você tem um antivírus, ele sempre vai fazer isso. Ele vai fazer, mas aí ele vai decidir que tudo bem. Você... Ele vai fazer boas notícias, ele tá ótimo. Então você vê que agora ele veio aqui e rodou o arquivo. Então, a partir de agora você tá conseguindo rodar a C com isso daqui, né? Com esse CDW-IN e que eu acho muito legal. Então aqui eu vou sair do meu programinha, tá? Porque isso daqui a gente vai ver depois. Então isso foi uma explicação bem rápida de como você rodar a C em Windows de uma maneira bem mais fácil. Porque eu tava tendo... Eu tive bastante problema, viu? Pra fazer rodar, pra fazer funcionar em Windows até que eu encontrei isso daqui. E eu uso o Windows. Aí eu até tava com o Linux. Eu tenho o Dual Boot na minha outra máquina. Então eu ficava saindo do Windows e entrando no Linux. O que pra mim dá trabalho quando eu tô fazendo no meio do dia. Porque eu uso o Windows por questão de trabalho. Por questão de que... Pra trabalhar eu preciso muito do Office. Eu preciso muito assim. Então aí eu tinha... Não podia fazer, sabe? Quando eu tinha um descanso do trabalho de repente que eu tava esperando algo assim. Eu não podia ficar testando porque eu tinha que sair e ir pro Linux. Mas aí eu encontrei isso daqui e ficou bem bacana de fazer funcionar no Linux mesmo. E os comandos são os mesmos do Linux, tá? Então nesse terminal você não vai trabalhar nele funcionando como se fosse o Windows. Você vai usar os comandos do Linux. Porque como eu falei, você vai tá virtualizando um terminal do Linux. E você vai tá trabalhando daquela pastinha home, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Não se esquece de inscrever no canal, clicar no sininho e checar lá os meus cursos na Udemy, tá bom? Então a gente se vê nas próximas dicas.